Vai gravar o vídeo aqui, vai ver, tá gravando. Aí, ó, olha lá, olha lá, fúria escura, ó. Vai virar a tela, porra. Pra boa! Aí não, né, pai? Foi, né? Quantos pontos ele tinha? Tá subindo aqui, tá subindo o ponto. Vamos subir, vamos subir, vamos subir aqui, ó, subi aqui, ó. Só vem, papa, se você ficar com medo. Nós estamos em São Paulo e eu acho que as pessoas começam a rir em breve, mano. Vem para São Paulo. Ok, ok. Espera, é eu, é eu, eu estou aqui. É ele que subiu os pontos, então, agora é só para nós mesmo. É, é o nosso ponto, é o nosso ponto. É, porque... Ok. Você quer se inscrever com isso de novo? Vamos, 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 vamos... Pila fé, pila fé, pila fé, pila fé, pila fé. Pila fé, 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 p o portal cara eu bora bora já desci o portal escrabe ele tá um brinde bora porra tá eu sozinho com os quatro aí é foda o calor que eu só me deixa sozinho pela fé legenda e valeu lá dentro e aguenta aí vela aguenta aí que nós estamos indo muito rápido que nós velho você desgraça velho você é muito bem a gente espera o gol e é e é pela fé bro o gol é você só retardado você tava de cavalo viado nós tava andando atrás de vocês eu tô aqui vamos 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 foi 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 eu não estou em seu incêndio bora peguei o slide vai correr você pegou a claca ou pegou essa mulher aqui não ele correu correu você não precisa brincar com essa menina aqui ele correu aqui por vem pra cá eu fui gravar ele bebê ela do pilaféu e ria ok é a melhor pontinha e olha aqui o balutão bolo e aí ele também botar tudo aqui agora falso alceiro vai teu nome e arrasta a cara dele escaleta o banano eo exato exato em porto e o bauruto ainda ainda lila e o brilha churri bro e o que o balutão é boa ninguém burra o gailá recupera vida tá ligado ó bora mó bane ele bora 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 grava Já derrubei. Vai gribri, gribri, gribri. Vai gribado. Fala que ali o Laxu tá aqui também, ó. Mata. Morreu. Tá bom, Louto? Tá bom, Louto? Olha esse like, esse like. Laxu, bateu aí, Laxu. Deixa, clica aí. Like, like, baruto, baruto, baruto. Olha esse like, late, late, late. Matei o Baluto. Bora, porra, cara, é vocês. Não perdeu não. Tô aqui, porra. Tô aqui, porra. Tô aqui, porra. Tô aqui, porra. Treco 60K, tô com 25, mas... Uma abri, não. Cadê? 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 Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tem, 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 tem mil pontos, esse like, po. Oh meu Deus, tem tantas pessoas aqui. Vixe, eu fiquei sozinho aqui no bolo agora. Agora eu tomei no cu, viu? Fiquei com força. Para não, para não. Não, não, não. Não, 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 não. Escaleta, dá o dash sem o direcional, que você não toma dano. Não, 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 não. Bora, Ash. Vamos, vamos, vamos. Vamos. O Xlight chega só para matar, ó. O Xlight, ó. Ele é... Ele é inteligente, porra. Tá ligado? Ele é... Ele é... 100K. 100K. É por isso que ele fica em primeiros, fila da puta. Ele só dá KS resumindo Isso Ah, eu quero que se foda, eu vou zerar meus pontos Eu já zerei Ficar aqui, eu vou Tô correndo, tô correndo, vem pro portal Vai, vem, vem De run, de run, de run Vem, vem, vem Vem, vem Vem, eu comprei um pouco Vem, excite A lag da miséria Vem, vem, vem Eles estão correndo Vem, eles estão correndo Vem, vem, vem Vem, eles voltaram, voltaram Vem Boa escaleta, combo bonito Vem, eu vou zerar meus pontos Vem, vocês estão correndo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Cadê, cadê Aqui, re, Lógico que vai correr Achei Ok Vamos para o portal mano, vamos deckar o Lian, acho que Vamos para o portal, vamos para o outro portal Vamos para o portal, vamos para o portal, vamos para o portal Vamos para o portal, pila fé mesmo Pila fé mano Nós deckamos ele mano Você está na mina, você está na mina Eu estou na mina, tem ponto aqui Vamos lá mano, vamos para o redmine, tem ponto aqui Ok, ok Tem pouco ponto Tem ponto aqui Tem ponto aqui Nós estávamos indo para o portal, tem ponto aqui, tem pouco Descansado mesmo Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, volta vela Estou voltando, estou voltando Deixa o vela voltar Ok mano, ele não tem pontos, ele disse que tem pontos Mas como Deixa, fica de olho aí o escaleta nas costas aí no portal Que eu vou ver onde é que a galera está aqui na minha frente Aqui, tá pitá, tá pitá, vamos entrar Entra, segue o Lazy Tá, tá, tá pitá Tá pitá Tá pitá Tá pitá É um lugar, mano Good call, good call Good call Good call é lendas Lendas, good call é lendas Lendas, good call é lendas Go town, go town, go town, and then go good call Good call é lendas mano, parceiro, good call tem lendas Eu entendi, eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Já se renderam Já se renderam Fala de novo Fala de novo, foda-se a escaleta aí tá o botão de aguarda o tari aqui é santuário é um milhão e pouco no mapa velho tá de sacanagem é um milhão que ela é feita farmando brilhão onde você tá escaleta os caras aqui ó olha a linha daqui ó aqui porra o bateu 27k de ponta e é bro é a linha no mapa vela tá no mapa aqui porra eu entrei um milhão e quatrocentos porra eu entrei no mapa cadê e tem gente aqui porra não é uma letra quando você falar aqui e dá uma referência no mapa para a gente ter uma noção de onde você tá o tanto de bandeirinha azul que tem aí a gente não consegue saber quem que é você entendeu e aí o cara levantou levantou 90k mata 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 e vamos chegar já tá morto já e com dois caras de ponto só o cara ele tá ele falou a feicata opa e aí o cara aqui ó e isso aí eu estava com meus caracol ali já ele tem mas fala e o cara tá a feicata ali lá e daí os cara e é bro I don't know where now o escaleta fica parado um pouco aí velho que eu vou vou olhar aqui no meu friendlist aqui onde é que a galera tá ó o Ivo deixa eu ver onde é que tá o Ivo o Ivo tá em pilafé e a Badgers tá no CT tá desculpa ó terra secretas a badgers é mesmo é terra secreta do badgers e e seco lento é o que eu falei tá brinde eu tô então vamos um portal então vamos um portal então vamos um portal e quem que é que é que é que é que é que é amigo e qual ele ae é vamos mover andando aqui por terra secreta aqui do lado ó e aí e aí o que o ok ok tá aqui é grande com legendário já tá gente gente só distmedióceira de cobertos orlandês oi 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 no foco e no na voadora aqui no tô aqui na entrada esperando vocês ó a terra secreta o tuvela já entra é, ele já entra, aí depois ele fala é, quer gritar todo mundo tá aqui fazendo o portal ele já vai com a picadura gol, gol, gol gol, gol, gol por três meses já tá lá ele tá calado que não achou nada não achou nada o back and forth vamos voltar e entrar de novo é, foi assim que eu achei a lendária naquele dia sabe o que? a bad fecha quem que é isso aí? é da guild? a bad fecha fecha portal, fecha instância, tem que ter amigos, tem que ter amigos deles lá a Carol me excluiu da... vou fazer o seguinte vai lá no acampamento é, peraí que eu vou acho que eu matei o cara da Royal o cara da Royal batendo na gente aí eles morrem é, louca caramba ó, biema deixa eu tentar ir pra cidade, escaleta você vai pro secret base, mano secret base e requiem com 400 pontos é, secret base ele achou o rec com 400 pontos 400 pontos secret base secret base e 400 pontos eu não posso ir eles morrem, eles morrem eles morrem? é, eles morrem é, eles morrem ó, 344 papo aqui, hein achou? tem a secreta? achei, hacking, hacking eu tô conseguindo entrar 10 segundos coldown é, eles morrem eu fui atrás dele eu voltei de novo ontem eles morrem euатов que vaiplaz? oh, os caras entraram no mapa da guild a hacking são eles, eles... eles... eles entraram no mapa eles, eles olhy, boys é, Are... em Potok, Potok onde? quem é que é isso? Potok e da quinquiais 湯, área de requiem? ó, eu vou, vem Minha, área de requiem opa 27k de ponto free já mataram um da reggae que ele nasceu aqui do meu lado, cadê o Guild Call? é na Guild Call pô, eles entraram no nosso mapa peraí Scaleta, agora eu vou fazer aquele esquema lá agora hein tá, cancelou porque eles entraram aqui porra, e daí a gente matou, entendeu? a reggae entrou aqui e a gente matou a gente matou antes deles gritarem town não não vai gritar tal porque ela tá vendo eu chega, 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 aonde? santuário, Guild Call chama não chama, isso, pronto Ruiz Ru, Ru, Ru Ru, Vela, quem Vela? quem Vela, que tá aí? legendário what the... Eu pensei que era a Lieda Porra, caralho, vela Eu pensei que era a Lieda Eu pensei que era a Lieda Oh my god Aí não, parceiro Aí x ficou top Não, agora vamos voltar Vou limpar, tô limpando aqui Porra Você fez o chamado Você fez o chamado Porra, vela, faz isso não Presta atenção Eu perguntei a você se podia fazer Não, porra O cara falou aqui, ó Porra, vela Não vai dar confundir os nomes Como é que confunde Lendas com Legendary, porra São uns Um bilhão Um bilhão Eu vou fazer aquele esquema lá, caralho Sossega a porra do cu aí Que eu vou lá pro acampamento Sossega o cu aí Bora, porra Bora, eles estão correndo, porra Eles estão correndo Eles estão correndo, porra A gente vai ser, caralho Aqui, ó Morre, cachorro Morre Vai morrer, cachorrinha Chegou tudinho agora Vai morrer, é 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 tá uma porra, tô aqui lutando eles acabaram aí não acabei tá louco vou lá vou teleportar para o terra secreta se tiver gente eu dou o grito a gente fazia caldo você está tentando esse site? sim oh mano eu encontrei covil 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 o que é esse nome em inglês mano 400 pontos aqui mano você está preparado para ir para a GildCall Leandas está lá você está seguro? agarra agarra Um segundo alguém aqui perca deixa eu ver covil whoご steal bandido nãoacenso Tio quer grito não é legendário não, sei que não é legendário o trauma Eu amo camera, camera! Guidical! 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 Camera, camera! Assessore! Guidical! Aonde você ta, escaleta? Vou pro Guidical agora Depois a gente sabe que govil tem gente também Depois a gente volta pra govil, entendeu? Eu quero demar! Guidical! 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 a confusão da miséria da bolacha nossa eu vou fazer que nem o outro lá tem que ser frio, esperar o momento certo de entrar e sair aí, ó o momento certo de entrar, Scaleta é hora que tem um buraco ó, o cara levantou o cara levantou ui, 33 só em um aqui agora tava zerado de ponto, rapaz não foi um negócio disso comigo, não ó, aqui atrás, ó desgraça, Miami mata o Miami, velho tem 300 pontos, velho ele tá fugindo aqui, ó eu tô na bosta ele tá fugindo, Miami vai, vai, mata, 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 mata matei, matei desgraça eu tô na bosta 23 pontos, peguei do Miami já estão levantando, hein 200k de ponto ó, lá em cima no bolo, ó 215k de ponto esquerda eu cheguei aqui eu cheguei aqui zerado já tô com 115k levantaram Miami nossa senhora ui, foi uma só muito certeza ele quer recuperar os pontos dele em mim é, já pegou 40k meu aqui agora ok, galera vocês estão com o ponto aí? quando vocês poderem vocês podem sair bora, pô tô puxando mais os pontos sozinhos saiu todo mundo saiu, velho agora é hora de sair tá? agora é tarde quando poder sair você sai quando poder sair você sai, galera todo mundo saiu agora é hora de sair tem que saber é hora de entrar e sair todo mundo saiu soltar a gente quando poder é hora de sair vocês saem depois eu vou pedir mas depois eu falo que a gente é todo mundo sozinho eu tô brigando aqui com dois não saí ainda porque eles estão renascendo mas quando der a hora de eu sair que eles pararem de renascer eu vou sair porque eu tô com 200k de ponto e daí se eu morrer agora aí 3k de ponto ó, eu tô limpando aqui em cima mas vocês podem sair se vocês conseguirem aí embaixo já saí já dá pra eu sair já, mas eu tô já sai então já sai mas eu voltei pro pau voltei pro pau então pronto você fica aí a grid call foi dada aqui na call nossa se depois não ficar ponto tô enchendo aqui o HP tá eu tô tentando sair com 300k de ponto praticamente 273 porque agora tipo assim o cara me derrubou agora no bolo agora é morrer tipo assim e é vantagem pra eles tá ligado agora é vantagem pra eles no caso né morri vai eu me espanto aham ele vai ele tá tentando recuperar as pontas dele que ele tá ligado ok consegui sair sair com 273 já perdi um eu vou perder outro perdi mais um pouquinho aí eu vou dar aquela procurada na badgers na favelada quero fazer ponto bro bro olha a escaleta bro bro ele saiu saiu entrou o can ele saiu entrou na mim não 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 o cara foi USA eu acho que ele ele saiu 34k point precisando precisando que vai aí de noite que bom que bom pra você amanhã valeu valeu para papa papa fomejano fomejano eu não eu vou sair daqui eu vou buscar água vai dar merda ele até saiu essa viagem vai dar merda pergunta da porra lógico que eu tô com o pau na mão desgraça eu tô com ainda acompanhando live não eu tô gravando um vídeo aqui ainda pra postar depois como é que posta pergunta da porra né com o pau na mão porra não me sentado desgraça ai ai viu é hora de eu sair se der agora é hora de sair se der conseguiu fazer pontuar alguma coisa 608 de novo ué bro chegou a USA de novo aqui pô chegou a USA de novo eu tenho 271 points oh você já tem 4 points é 271 é voltei já levantou a escaleta deixa eu ver onde é que a Badger está aqui peraí vocês estão foda 2 é foda ainda vela tu tá ouvindo isso ui correu essa aí toda o meu papito covil dos basilisco ítalo ora calma eu entrei no eu entrei no bandido dos garrais só tem eu sai daí vamos lá covil dos basilisco 6 minutos eu vou ficar aqui né tô tá de zerar bode lá você vai me agradecer vamos se você achar a pontinha avisa todo mundo correu já 195k tá de ponto todo mundo correu essa hora já eu tô no portal do bandido do garrais 297 ó se alguém entrar aqui é é gente aqui pega é que escaleta vou procurar corane que merda hein quem olha o corane só no mapa é o corane tá farmando agora eu vou deixar aqui também é agora os últimos minutos o que consegui é louco que merda tô no meio do covid terra desbandida tô no meio de tudo aqui eu perdi meus pontos de novo 20 points agora 277 278 aí é é 2 2 20 23 24 27 28 28 29 27 Ok, perfeito. Sim, eu ganhei 1.2 mil points. É louco, certo? Bom, mano. Você não acredita em mim em mim? Eu não acredito em mim em mim, sim. Ele disse, bom. Aí eu disse o que? Eu disse, bom, bom. Por que você quer ir aqui? Ele disse que ele está com 1 milhão de pontos. Tá ligado? 1 milhão. Aí ele disse que eu não acredito porque eu falei good. Eu falei, cara, good. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Ei, mas eu matou minha velha guia. Esse é o bichão mesmo. Eu matou o imperio, você realmente? E aí... Um... Um, a Francais. Eu filmo. E네요. Um, ele disse a chickpea. Um, signo. É. Bom, isso aí. Especial�數. Um pouco Olha, essa daqui eu não sabia não O covil dos basiliscos, cada um dá 20 pontos É, pô, tava aí na live Só que é menos bicho que renasce Eu não acho não Tem um spot aqui e filé, velho A carna fica parada um minuto, ó O cara vai fazer guildical, com certeza Quer ver? Divertiu hoje, vela? Não, porque eu tô zerado de ponta aqui sozinho Não, eu não sei se você ficou aí porque você quis, aí Tem que ver com esse show do agora, não Voltou aqui os caras da UFC O Bryson voltou Mas será que o Bryson não é o Bryson, né? Por isso que tá morrendo Uhum Meu Deus do céu, eu sou o Igor Ramon E dá merda Vamos Ramonis Até o segundo horário Bora Eu tinha que ir dormir Não vou até fazer o segundo horário, não Eu vou dormir, pô Mas eu queria Mas dá pra jogar Ramonis Não vou E aí Vai Vamos lá Parabéns Beleza, eu terminei com 285